Dia 8 de março não é uma data comum, é a celebração da conexão especial entre nós mulheres. Queremos celebrar o talento de todas que passaram pelo nosso programa e a todas que nos acompanham aqui pela TV Sudoeste. Em cada programa conhecemos mulheres inspiradoras, cada uma com sua profissão e com sua história, mostrando sempre coragem e determinação. Neste Dia da Mulher, celebramos a força da sororidade que une mulheres de diferentes trajetórias e profissões em um apoio mútuo e inspirador. Desde empresárias talentosas a mães dedicadas, essas mulheres mostram seu protagonismo e fazem a diferença em nossa sociedade. Que seus exemplos continuem inspirando e capacitando mulheres em todos os lugares. Somos talentosas por natureza, juntas somos mais fortes. Feliz Dia da Mulher, uma homenagem da TV Sudoeste a todas nós. Feliz Dia da Mulher, uma homenagem da TV Sudoeste a todas nós.